A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 19 versículos 11 a 28 Naquele tempo Jesus acrescentou uma parábola porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo Então Jesus disse um homem nobre partiu para um país distante a fim de ser coroado rei e depois voltar Chamou então dez dos seus empregados entregou cem moedas de prata a cada um e disse procurar e negociar até que eu volte Seus concidadãos porém o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele dizendo Nós não queremos que esse homem reine sobre nós Mas o homem foi coroado rei e voltou Mandou chamar os empregados aos quais havia dado dinheiro a fim de saber quanto cada um havia lucrado O primeiro chegou e disse Senhor, as cem moedas renderam dez vezes mais O homem disse muito bem Servo bom, como foste fiel em coisas pequenas recebe o governo de dez cidades O segundo chegou e disse Senhor, as cem moedas renderam cinco vezes mais O homem disse também a este Recebe tu também o governo de cinco cidades Chegou outro empregado e disse Senhor, aqui estão as tuas cem moedas que guardei no lenço Pois eu tinha medo de ti porque és um homem severo Recebes o que não deste e colhes o que não semeaste O homem disse, servo mal, eu te julgo pela tua própria boca Tu sabias que eu sou um homem severo Que recebo o que não dei e colho o que não semeei Então, por que tu não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu o retiraria com juros Depois disse aos que estavam aí presentes Tirai dele as cem moedas e dai-as àquele que tem mil Os presentes disseram, Senhor, ele já tem mil moedas Ele respondeu, eu vos digo A todo aquele que já possui será dado mais ainda Mas aquele que nada tem será tirado até mesmo que tem Quanto a esses inimigos Que não queriam que eu reinasse sobre eles Trazei-os aqui e matai-os na minha frente Jesus caminhava à frente dos discípulos Subindo para Jerusalém Caríssimo irmão, caríssima irmã Nós nos aproximamos com atenção e cuidado Das parábolas contadas por Jesus Porque, será que Nosso Senhor estaria elogiando Quando alguém manda matar os outros? Não Ele está contando uma história, uma parábola Que parte de fatos da vida Pessoas que ganhavam poderes Especialmente ligados ao Império Romano E que viajavam para receber esses poderes E voltavam depois para governar sobre os outros Nosso Senhor tira certamente essa história De acontecimentos correntes No entanto, ele quer oferecer Uma lição a mais importante para todos nós E eu penso na nossa vida Toda feita de uma grande responsabilidade Eu ganhei a vida de presente Eu não sou proprietário dela Eu a ganhei vinda de Deus Nosso Senhor me concedeu a vida Para que eu dê contas dela Diante da sua bondade Diante do seu amor Deus nos ofereceu Dessa forma a nossa vida O quanto eu recebi Porque essa parábola tem Outras versões semelhantes O quanto cada um de nós tem As capacidades que eu tenho Deus não nos pede mais Do que somos capazes de fazer Mas aquilo que está ao nosso alcance Trata-se de uma responsabilidade Não podemos empurrar a nossa vida Com a barriga Como diz o povo É necessário ter o cuidado Para que cada passo dado Seja uma resposta responsável Ao amor de Deus Que nos ama Com amor infinito É palavra de vida eterna A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.